0 a 0, primeiro tempo no Canindé, direto pro gol! Gol! É do Palmeiras! Marcos Assunção, o zagueiro ainda tentou tirar, ainda teve um desvio, né? Você tá revendo, ó. Desvio de cabeça do Micão. 1 a 0 para o Palmeiras, 29 minutos de jogo aqui em São Paulo. E aí o Deola também na sua comemoração. Vai levar até 47, o primeiro tempo, levantamento pra área. Matou Kempis e bate pro gol! Gol! Do América, Mineiro! E é do Kempis. Ele era o último homem ali na bola levantada pra área, né? No que ele amorteceu a bola, você tá revendo, ó. Desvio do jogador do Palmeiras. E ele mandou pelo alto pra empatar a partida nesse finalzinho de primeiro tempo. E aí, tá! E aí, tá! E aí, tá!